Olha o incêndio em um ônibus que prestava serviços para o hospital de cirurgia. O incêndio foi ontem pela manhã no Marcos Freire 2, em Socorro. O incêndio assustou a população. A reportagem sobre o incêndio do ônibus é de Aline Aragão. Põe na tela. O ônibus ficou completamente destruído. O fogo também atingiu três imóveis e assustou os moradores. Parte da fiação elétrica foi queimada e a energia precisou ser desligada no local. Neste vídeo enviado para o WhatsApp do Balanço Geral, dá para ver o ônibus sendo tomado pelas chamas, enquanto policiais militares e populares batem nas portas e chamam os moradores que ainda estão dormindo. Rapaz, bem em frente a uma residência aqui, rapaz, e o pessoal dormindo. Tudo aconteceu perto das sete horas da manhã, na rua 25, no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Este morador disse que o ônibus passou em sua porta por volta das seis e quarenta da manhã e que o motorista parava os carros pedindo um extintor de incêndio. Ele correndo atrás de táxi, qualquer pessoa que passava com carro para pegar o extintor. Só que aí eu pensei que era uma discussão, fiquei sentado. Quando eu vi o corre-corre, aí abri as portas. Quando eu saí com o extintor para a coisa, aí os policiais já não deixaram. Aí foi o que eu pensei, pensei nos meus vizinhos. Aí saí batendo nas portas, mais os policiais. Aí arrudiei mais quatro policiais, pulei o muro, que eu conheço bem o ambiente aí atrás. Aí derrubamos um muro, tiramos uma senhora de 80 anos, um rapaz de 17 anos e o filho da senhora. O ônibus fazia o transporte de funcionários do Hospital Cirurgia. Segundo a assessoria do hospital, dez passageiros, além do motorista, estavam no veículo quando tudo aconteceu. Ninguém ficou ferido. Graças a Deus, e agradecer muito por não ter tido nenhum ferido. Os dez funcionários do Hospital Cirurgia que estavam dentro do ônibus, todos eles foram devidamente socorridos. O motorista teve um pico de pressão, já foi para o hospital, já está sendo atendido no hospital e também já está tomando alta para ir para casa para descansar e se recuperar do que o doente. Esse lamentável acidente com relação ao ônibus do Hospital Cirurgia. Dona Daílza mora em um dos imóveis. Ela estava dormindo e acordou no susto. Aí a gente ouviu o barulho, estavam batendo nessa porta, chamando, acorda, acorda, que está pegando fogo, está pegando fogo. Aí foi quando eu corri, que eu vi o fogo já estava aqui, já se alastrando aqui. Aí eu corri, abri o portão e a gente saiu correndo dentro de casa. O estudante Gil Carlos mora no andar de cima e acordou com a casa cheia de fumaça. Na hora que eu estava dormindo, eu senti muita fumaça, estava andando bastante fumaça. Aí na hora que eu me acordei, eu vi que o fogo estava bastante alto, estava chegando a quase passar do teto do segundo andar. Aí quando eu me acordei, eu me preocupei primeiro com a minha mãe, com o vizinho de baixo e com a minha irmã. Esta residência foi a mais afetada. No local estavam o morador e a mãe dele, uma idosa de 85 anos. E a situação podia ser ainda pior. Vamos mostrar aqui, porque tem um carro que funciona a gás. E olha a situação que ele ficou. Os faróis derreteram com o calor do fogo. E sem ter como sair aqui pela frente, já que o portão já estava tomado pelas chamas, os moradores tiveram que ser socorridos pelo fundo. O muro precisou ser quebrado para passar a idosa e o filho dela. Neste vídeo, feito por policiais militares do 5º Batalhão, dá para ver o momento em que o muro é derrubado e o resgate da idosa. O filho dela, o Alas Santos, fala como tudo aconteceu. Estava dormindo, entendeu? Aí daqui a pouco vejo batendo a porta, entendeu? O fogo arel aí na frente. E daqui a pouco vejo o policial pulando o muro para tirar a gente de casa. As pessoas batiam na porta dizendo o quê? Isso, isso. Batendo na porta dizendo, sai, 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 sai daí, que o ônibus vai exploder. Segundo a assessoria, o hospital vai arcar com o prejuízo dos moradores e vai solicitar uma perícia para saber as causas do incêndio. Lamentar o ocorrido, realmente um acidente. Não se tem como se prever. Tudo que precisava do ônibus estava em dia, tranquilo, calmo. Mas é um acidente que a gente não tem o que fazer. E aí agora é prestar solidariedade e também resolver o problema dos prejuízos financeiros que os donos dessas casas tiveram. Esses policiais militares lotados no 5º Batalhão foram verdadeiros heróis. Há imagens que o Scooby me mostrou aqui hoje logo cedo, dos policiais correndo, pegando escadas, escadas da vizinhança, dos policiais acordando as pessoas, enfim. Há um detalhe que tem que ser dito também. Lá no Marcos Freire, próximo, inclusive, ao local onde o ônibus incendiou, existe um quartel do Corpo de Bombeiros. Mas, infelizmente, a informação é que a viatura estava quebrada. E aí precisou acionar uma viatura do quartel central do Corpo de Bombeiros, aqui no centro de Aracaju. O Corpo de Bombeiros demorou quase 40 minutos para chegar no local. Não, não pela falta de interesse e dedicação dos bravos soldados do fogo, mas, infelizmente, pelas condições que lhe foram oferecidas. E esses policiais que trabalham no 5º Batalhão, nós gostaríamos aqui de registrar, de agradecer, que são policiais que merecem, inclusive, promoção por bravura, dada pelo comando da Polícia Militar. O cabo Elivaldo, que estava à frente da ocorrência, o cabo Elivaldo, o soldado Canuto, o soldado Gilberto, o soldado Jean, o soldado Reis, o soldado Gabriel, o soldado Santos e o soldado Nielson. A vocês, parabéns. Que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. Vocês viram aí a luta, os policiais quebrando o muro para tirar uma senhora de 80 anos, enfim, acordando as pessoas, socorrendo, pegando escada. Parabéns a esses policiais. Graças a eles, não houve vítimas. Graças a eles, hoje se fala apenas em danos materiais neste incêndio do ônibus do Hospital de Cirurgia.